Respeitável Público E venha ver os deslizes que eu vou cometer E venha ver os amigos que eu vou perder Não tô cobrando entrada, vem ver o show na faixa Hoje tem open bar pra ver minha desgraça Extra, extra, não fique de fora dessa Gareta seu ingresso pra me ver fazendo merda Extra, extra, logo, logo o show começa Melhor do que a subida, só mesmo assistir a queda La, 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 la La, 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 la La, 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 la Não pode ir lá, ratatada Pôdem tentar mas não vão me pegar Terror nenhum, tutududum Com meu poder derrubei um por um Vivem fazendo de tudo, patia, tigeles, agem como animais Curiosidade matou o gatinho, mas essa data viu é demais Daqui do outro não tô te escutando, cê vai falando, eu vou faturando Sei que cê gosta de ouvir os aplausos, mas gosta muito mais de me ver sambando A cara puxa, cê viu? Cadê você e ninguém viu? Tô dominando o Brasil, vai! E venha ver os deslizes que eu vou cometer E venha ver os amigos que eu vou perder Não tô cobrando entrada, venha ver o chão na faixa Hoje tem open bar pra ver minha desgraça Extra, extra, não fique de fora dessa Garanta seu ingresso pra viver fazendo merda Extra, extra, logo logo o show começa Melhor do que a subida, só mesmo assistir a queda Extra, extra, não fique de fora dessa Já tenho meu ingresso pra te ver fazendo merda Extra, extra, logo logo o show começa Melhor do que a subida, só mesmo assistir a queda La, 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 la Obrigado.